E a poesia, para acabar na filmagem, BR-101, KM277 é o palco do momento, chofé moral vindo ali, representando aí. E aí, galerinha do YouTube, beleza? Chofé moral por aqui mais uma vez, todos estamos aqui na pista que vai de Itajuí para Aquaraci. E aí, o Regi ali, mais uma vez, está em todas. E o Raimundo aí também. Raimundo aí. É o Marquinhos descarregando aqui. Aí, colado aí. E eu estou aqui em cima, de luva, a luva toda rasgada aqui no presta, batendo carga. Segura lá. Olha lá, pegando lá. Olha lá, o motorista batendo a carga. Olha lá, o motorista batendo a carga. Olha lá, agora arrumando os blocos. Mas eu estudei. Não tem negócio de estudar não, aqui não tem negócio de estudar. Mas aqui a bestagem dele é porque ele estudou e quer dizer que é que a gente é peão. Você é peão, mas eu estudei. Se inscreve no canal e deixa o like. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Olha o Zame aí, valeu. Então, galera, estamos aqui na BR, né? Que vai para Aquaraci, ó. Para lá, vai para Aquaraci. E para cá, vai para Itajud. A gente está logo ali, no meio do caminho, né? Fazendo a entrega aí, ó. Ficou bem encostado no portão aí. Positivo. Os piões estão ali descarregando. Eu já dei uma ajudinha. Já machuquei meu dedo, né? Mexer com o bloco, é osso. Olha aqui, ó. Para vocês verem ali. Estava com a luva, mas a luva estava rasgada. Não adiantou muita coisa. Como ficou meu dedo, né? Mas faz parte, né? É coisa que acontece. Deixa eu cortar mesmo. Bloco de cimento para cortar é com ele mesmo. Beleza? Mas eu vou pedir para vocês. Deixe o like nesse vídeo aí, tá? Compartilhe esse vídeo aí. Vamos crescer esse canal aí, beleza? Vamos crescer esse canal aí. E é isso mesmo. Tudo é realidade. Um dia foi sonhada, né? Aí, ó. Os piões estão ali descarregando. Os meninos estão terminando a descarga. Praticamente, porque já foi mais da metade, né? O Regio está ali, ó. E o Raimundo cai. Tirando o outro lado, né? Estão tirando o outro lado aí, ó. Eu dei uma força para eles aí. Dei uma forcinha para eles aí, ó. Mas a luva rasgada, né? Luva rasgada e nada é a mesma coisa. Aí, ó. A bicha está aberta. Não protege nada. Luva rasgada e nada é a mesma coisa. Caguei uma forcinha deles aí. Acabou já o lado de lá todo. E agora está terminando de tirar aí, ó. Bochou do lado de cá. Está acabando de tirar aí, beleza? Fica mais fácil, né? Para poder facilitar a vida dos piões aí. Beleza, galera? Então é isso, né? Então é isso aí. Jogando no chão. Jogando duro aí, ó. Já descarregou aquela quantidade praticamente toda. Do lado de lá. Tudo bem que o carro está até torto, ó. O carro está empenado torto porque o peso está todo do lado de lá. Está vendo? Aí, ó. Colocando cimento aí, ó. Olha o galego aí, ó. Dá um salve aí, galego. Beleza? É o dono da obra aí, o pedreiro aí, ó. Beleza, galerinha? Então é isso. Os meninos estão aí, jogando duro, velho. O resto é diferente dos iguás, né, velho? É nóis, parceiro. Você é diferente dos iguás, né, não, resto? Fala aí. Nóis, é assim. Juntamente, só foi moral, né? Não joga assim, não. Juntamente, só foi moral. É o chofé moral. Olha aí a moral mesmo. Olha aí a presença. O pé de lixa é de chumbo. É o pé de lixa. É o pé de chumbo. É o pé de chumbo, né? Olha o pé de chumbo, né? Olha o menino aí, ó. É o cara, é o cara. De nada. Essa galerinha é foda aí. Valeu, galera. Se inscreve no canal aí. Tamo junto sempre. Valeu.